Hora do recado, telespectador 3399111443. Você não mandou mensagem? Ah, faça isso não. Mande, mande. Oi, Nico, boa tarde. Sou Maria Novaes, da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitonha. Manda um abraço pro meu esposo, Felipe Spencer, meus filhos, Breno Rodrigues e Gabriele Rubi. E uma ótima tarde a todos que assistem seu programa. Obrigado, Maria Novaes. Deixo no coração de todos vocês. Família linda lá, ó. Eita, nós. Lá de Capelinha. Boa tarde, Nico. Sou Ilmar, mais conhecido por Mima, aqui do bairro Funcionário de Teflotone. Não perca o seu programa. É um programa de muita credibilidade e com um excelente apresentador. Obrigado. É, tô igual o Pedro agora, o Pedro do Flamengo. Obrigado, meu irmão. Gostaria de mandar um abração e um beijão pra minha filha Ilmara, aí no bairro Granduquesa, em GV. Ilmara, filha do Ilmar. É, um beijo pra você. Próxima, valeu. Ilmar Bittencourt. Boa tarde, Nico. Vamos que vamos, só se for agora. Já estou ligadinho no Balanjo Geral com essa aqui, porque é nota mil com esse apresentador usado por Deus. Amém. Me comete feliz que Deus possa te usar cada vez mais. Rogério Silva do bairro São Raimundo. Tamo junto, Rogério. Lá vamos nós. Boa tarde, na doce parte de Jesus. Hoje está triste de assistir o Balanjo Geral. Se encostar na televisão é perigoso sujar a mão de sangue. Suja não. É que a gente está numa região que é um manancial de tragédia, infelizmente. Tem coisa boa também. Tem coisa boa também. De vez em quando a gente mostra coisa boa. Mostramos coisa boa de Tambacuri hoje, já por duas vezes. Mostramos vagas de emprego. Mas, o resumo dessa parte policial, infelizmente, eu tenho que concordar com você. É perigoso sujar a mão de sangue. Misericórdia. Essas pessoas precisam de Jesus. Mas, como diz você, Nicomécio Felício, segue o baile. É para seguir o baile, eu falo isso aqui? Para seguir o baile? Hã? Eu falei para seguir o baile? Já não, eu falo. É, vai. Cada copo o baile que quer ir mesmo. É verdade, é verdade. Muita violência. Fim dos tempos, Jesus está voltando. Mas, com tudo o balanjo, era o meu jornal preferido na hora do almoço. Alegre. Damos muitas risadas com o apresentador. Nota mil e sensacional. Abraço para todos vocês do BG. Penha Facudes, Coralão Fabriciano. Penha, penha. Na medida do possível, tem entretenimento no BG. Na medida do possível. Tem dia que está terrível, né? Ah, abuso de criança. Não sei o que mais. Aí, aí aborrece. Próxima. Aí, eu gosto disso aqui, ó. Aí. Boa tarde, Nico. Aqui é a Paulinha de Toflotone. Estou... O Jairão até mastigou lá, você viu? Estou aqui assistindo o seu programa Nota Mil. Nico, vamos almoçar? Vamos. Sim. E aí? Responde aí. E aproveitando, manda um abraço aí para a tia Nenza, no Indaiá. Fala que estou com muitas saudades dela. E também para o meu esposo, Adriano. Abraço para toda a equipe. Ô, tia Nenza, a Paula falou que está com saudade, mas vai aparecer. É... E no dia que ela aparecer, ela vai me levar para comer. Hein? Carne cozida, Jairão? Essa aí? Não. Hã? É tipo uma rabada. Bom demais, né? É... É...